Com esse vídeo você vai entender de uma vez o que é marketing digital e saber o quanto que você precisa dele. Você pode ser uma pessoa que presta um serviço ou que vende algum produto, seja ele online ou no offline. O marketing digital vai te ajudar a escalar as suas vendas. Através de ações de marketing digital, você vai poder atrair mais pessoas para consumir o seu produto ou lhe contratar para o seu serviço que você tem aí disponível. Como Nara? Então, através dessas ações que eu falei, vai se gerar um tráfego. As pessoas que estão lá buscando pelo seu negócio na internet ou pelo seu serviço vão lhe encontrar. E aí esse tráfego ele é gerado de forma gratuita através de conteúdos, artigos, vídeos ou de forma paga através dos anúncios que você vê quando está navegando por aqui. E através desse tráfego gerado, as pessoas se interessaram pelo seu produto ou seu serviço e vai gerar conversão, que é a venda. Pois é, sabendo as estratégias certas, atraindo as pessoas certas para o seu negócio, as suas vendas elas vão escalar muito mais rápido. E então, você aí que tem um negócio e gostaria de escalar as vendas, você precisa ou não precisa de marketing? Imaginara como é que eu vou gerar tráfego, como é que eu vou gerar as vendas, como é que eu vou gerar as conversões? Mas, calma, esses serão assuntos dos próximos postos aqui no Instagram, aqui em todas as minhas redes sociais sobre esse assunto e eu quero te ajudar. Então, fica de olho, compartilha esse vídeo para as amigas e marca aquela sua amiga empreendedora que, ai meu Deus, meu negócio não estava em nenhum. Marca ela aqui, porque as dicas serão muito valiosas. Então, te vejo já!